Devemos uma pausa aqui pra mamãe, pausou ou não? E esse mês vai ser... Você já sabe qual é o seu presente de tia dos namorados e... Que lindo! Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vlog aqui no canal, então você já chega clicando em gostei porque eu sei que você é muito gente boa E se inscreve também no canal se você não é inscrito, tem um botãozinho aqui que você vai fazer parte da nossa família, saber tudo que acontece em primeira mão não vai perder nenhum vídeo aqui do canal Hoje a gente vai começar com os preparativos do segundo mês de versátil do Zion O Zion já vai fazer dois meses gente, dia 11 E aí a gente já começa os preparativos né, eu vou fazer hoje o ensaio da princesa do mês Vocês sabem que todo mês vai ter uma princesa, vai ter o ensaio fotográfico da princesa do mês Aí vai ter videozinho no TikTok, no Hills também, fotinha Gente, coisa mais fofa nesse tema de princesa que eu fiz quando tava grávida E aí hoje a gente vai ter mais uma princesa né, desse mês E também eu vou revelar pra vocês qual o tema do mês-versário em si Da festinha do mês-versário Então vocês ficam de olho aí que hoje vai estar incrível o vídeo E é isso gente, eu nem sei o que vai acontecer no dia inteiro né Mas vocês vão saber agora porque vocês vão acompanhar o vlog Bora começar o dia? Música Já estamos com a maquiagem pronta Agora estamos fazendo o cabelinho né, Luna? Olá gente Estamos aqui fofocando pra caramba Deixa eu te falar gente, esse negócio ali ó Eu acho que tá dando muito certo que eu comprei Porque ele tá quietinho ali Vou mostrar pra vocês Tô quietinho Ontem ele dormiu ali, a gente deixou só com a fraldinha, a chupetinha e ele apagou Hoje vamos orar pra ele descansar um pouquinho pras fotos né Carlinho tá ali fora, já arquitetou tudo aqui ó E aí a gente já vai começar a fazer as fotos Tô doida pra ver essas fotos Já quero ver pronta porque o Carlinho falou que tem uma ideia de uma foto arrasante Vocês vão ter que ver só lá no meu Instagram Então vai lá, me segue se você não segue ainda Pra poder você ver essa foto que ele falou que vai fazer que vai ficar incrível Tô já ansiosa Quem chegou aqui agora toda na pose Toda linda da mamãe Acordou, pincheja Ainda tá pintada só as unhas? Deixa eu ver Nossa gente, ela pintou a unha de lilás, olha Linda demais Olha a princesa e o príncipe Olha esse é de príncipe mais lindo desse mundo mãe Olha mãe Ih, está fazendo deno? Está fazendo denguinho? Ui, beijinho Vamos tirar foto e vai ficar bem bonito A cauda dela, quem lembra dessa cauda? Ih Demos uma pausa aqui pra mamãe Pausou ou não? Ha, 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 não pausou não Ah, acho que não pausou, não. Aí ele quer te dar mamar. Já aproveita e tira foto com ele que tu mamaram. Até eu vou tirar foto também, eu vejo. Zayn fez uma explosão aqui, né, Kiriti, de novo. Acabou a roupa, a blusa que ele tava, sujou. Ainda bem que foi depois que fez a foto, né? É. Né, filho? De repente, ela tá me amando. E a Elisa segue... E a Elisa aqui, ó, ligando de novo, né, pros outros. A tua Elisa, tua avó tá morrendo de rir aqui na ligação, que falou que foi uma explosão. A explosão não é bonita mesmo assim, ó. É? E a explosão manchou um pouquinho aqui, ó. Ficou bem leve. E agora, amor? A minha avó falou que era só passar um sabonete branco ali naquela parte, tipo, tá lá no sol, que rapidinho sai a mancha, depois é só passar uma água. Não é pra molhar o negócio. E agora? Não sei, tô quase deixando a mancha. Fechou. E segue ela falando no telefone aqui. Vocês já viram qual é o príncipe desse mês, né? Que foi o príncipe da pequena sereia. Ficou a coisa mais fofa, gente. Tô ansiosa pra ver essas fotos. Logo, né, a gente vai postar só no dia 11, que é no mês-versário dele. E aí, eu vou revelar pra vocês agora qual é o personagem dos dois meses dele, gente. Vocês sabem que eu tô fazendo todas as festinhas dos mês-versários de Tall Story. Cada personagem do Tall Story. Primeiro mês foi do Buzz Lightyear. Pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui no card do vídeo do mês-versário e tal, pra vocês verem, quem quiser pegar de ideia, tudo que a gente tá fazendo. E esse mês vai ser... Tcharararã! Rufa o tambor. ETzinho! Ai, gente, você é o ET do Buzz, sabe o ETzinho que fica do lado do Buzz? Coisa mais fofa. Vamos mostrar a roupa deles pra vocês, que tá lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês já já. Mas eu vou mostrar agora, já dá spoiler, dos personalizados. Porque dessa vez a gente fez personalizado. Era uma parceria da Lola. Uma fofa, gente. Eles fazem coisa tudo muito bonitinho. O nome é Abrilhantar Personalizados e eu vou mostrar pra vocês. Olha o cuidado que essa empresa tem, gente. Veio numa caixinha. Eu pedi uma quantidade bem pequena, que é só pra colocar em cima da mesa mesmo. E já veio aqui, ó. Zion, dois meses, o ETzinho. Aqui escrito, ó. O contato deles, Abrilhantar Personalizados e o telefone. E com lacinho, gente. Aí aqui dentro vieram os personalizadinhos. Veio até uma cartinha com lacinho, gente. Vocês tinham que sentir o cheiro que tá isso aqui. E aqui as caixinhas, olha. Olha só que fofura. As caixinhas, os detalhes, ó. Zion, dois meses. Olha, essa outra caixinha aqui. Coisa mais fofa. Mamãe não aguenta. Gente, vocês tinham que sentir o cheiro que tá aqui. Isso aqui também é diferente, ó. Olha que coisa fofa. E essa daqui... Ai, é a mais linda, né? É que tem o biscuit. E essa latinha é a coisa mais fofa com biscuit em cima. Gente, vai ficar muito chique a mesa desse mês, hein? Eu sou muito ansiosa, cara. O presente que eu comprei pro Ezequiel do Dia dos Namorados chegou hoje. E eu vou entregar agora. Não vou nem embalar, vou dar ele. Porque... Ele já sabe também o que que é. Porque eu acabei falando essa semana, porque eu sou muito ansiosa e queria já compartilhar. Aí vou dar ele aqui agora. É... Eu sei que vocês vão querer saber, mas é um fone de ouvido da Apple. Que é a pontinha do meu Apple Pencil. Já sabe qual foi o presente de tia dos namorados que eu dei de antecedência. Chegou muito antecedência, né? Legal. Olha o presente da namorada também. Deixa eu... Vai rir na ilha aqui. O Zanio tá ali curtindo o presente dele também. Vou abrir isso aqui. Nossa, amor. Obrigado, cara. Assim eu consigo filmar melhor. Você não quer filmar você na outra própria telegrama de aula? Não, eu tô feia. Tá feia, gente. Olha isso. Agora deixa eu... Olha. Foi um desenho na televisão. Deixa eu... Deixa eu... Olha o presente do meu. Não é pod. É pod Pro. Pod Pro. Que isso. Aí vem dentro dessa caixinha. Essa caixinha carrega... O próprio trem. Por aproximação também, né? Você aproxima e carrega. Esse fonezinho aqui é bem bacana. Porque ele é pequenininho. Ah, aqui ele tem esse negocinho aqui na ponta. Se a borrachinha desola bem, mano. Enfim. Obrigado, amor. Caraca. O que? Não escuto nada. Tá sim, porque eu falei o que e você respondeu. Cara, a diferença é absurda. Amor, bota... Bota esses dois fones no seu ouvido. Na boa. Na boa. Sério. Ele tem, eu acho que um sistema de isolar... Já sou surda. O barulho. Não, mas você vai perceber. Botou um. Agora vou botar o outro. É verdade. Não tem? Até um creco assim na cabeça. Tipo, tem um sistema que meio que trava o barulho. Ai, mas me dá muita agonia. Nossa, aí agora ficou todo sujo de base. Cagou o teu fone todo de base. Não tem problema não, fica com a sua marca aqui. Todo cagado de suco. Eu fui esperta. Eu vi que ele gostou do cunhado dele. Ah, eu fui testando. Mas eu tava testando lá numa boa. Falei, ah, cara, beleza. Quando eu for pros Estados Unidos, eu troco mesmo. Porque eu já tenho isso. Aí ela foi lá e comprou. É porque esse daqui é uma geração a mais do que o antigo. É, o meu tá aqui, ó. Ó, esse é o AirPod e esse é o Pro, né? Que é o mais novinho. Aí... Olha a diferença. Ó, o fone é um fone mais comum. Não tem negócio de isolar. Ó, o formato é diferente. Esse não tem negócio de isolar. É um fone mais comum, né? É bom o fone. É muito bom. Mas esse aqui... Caralho, deixa eu falar. Que fone. Tá falando isso só porque eu dei. Não, não é isso. Você viu que eu fiquei impressionado lá. Quando eu testei o do Wesley. Olha a diferença da imagem da câmera. Tá filmando o contrário, enfim. A diferença aqui dos dois. E é isso. Obrigada. Beijo na testa? Sou sua irmã? Alguém vai beijar beijo na testa? Beijo na boca. Esse dia dos namorados ainda, né? Aham. Primeira vez que você vai vir rápido. Você vai embora hoje? Veio buscar o sofá antigo. O meu? Ela vai levar. Vou deixar ela ficar em paz. Eu pensei o sofá a 10. Eu falei que ia dar pros outros. Aí ela... É pra lá. Calma aí, Kevin. Porque tem que primeiro pegar o Zion aqui. Por causa aí que tá batendo sol. Esse é o meu brinquedo. Olha só. Trouxe o presente. Ele tá riquinho. Sabe? Cabe sim. Pra lavar. Ai, coisa um pouco. Ela trouxe um monte de brinquedo que era da Elisa quando ela era bebezinha. Pro Zion usar agora. E eu pedi pra trazer também a cadeirinha que era dela, que aguenta ela. Pra ela poder usar a cadeirinha que eu ganhei de uma amiga minha. Ó. Olha lá, já monta. Enquanto isso, eu tô falando aqui. O patrão tá aqui, ó. Só no balancinho. Só no balancinho. A Elisa tava ansiosa pra colocar o Zion aqui, ó. Que era dela. Gente, vocês lembram da Elisa nesse brinquedinho? Ai, meu coração. Olhar isso aqui é uma nostalgia. Ô, Kaique. Vem cá ver o brinquedo que o Zion tá. Vê se você lembra. Você lembra desse brinquedo aqui? Aqui. Não lembra de você vigiando sua irmã aqui? Ah, sim, lembro. Ai, sem graça. Ué. Você lembra que você ficou vigiando sua irmã aqui? Tem uma irmã aqui. O que tem de especial? É, só o brinquedinho que eu lembro de você. Fiquei, miminho, cuidando. Caramba, olha. Adolescente. Oh, meu Deus. Ai, por que que os pequenos mais aparecem? Porque ficam aqui, ó, o tempo todo comigo. Eu acho que ele tá falando, obrigado, irmão. Por que você vim prestar esse brinquedo legal? Você viu? Ele falou. Ele tá muito feliz, beleza? A Elisa cismou de colocar ele na cadeirinha dela, né? Aí a gente puxou esse negócio aqui, ele tava gostando de olhar aquele negócio. Agora a Elisa tirou. Mas ele tava adorando olhar. Então, agora as crianças estão lá com o pai. Eu vim aqui em cima, tomei um banho, já tô com roupa pra dormir. E vou começar a rotina deles também, né? Da banho e etc. E já vou finalizando o vlog com vocês, que vai ser hashtag azul, coloca azul aqui embaixo, que eu vou dar coraçãozinho a essa palavrinha mágica de hoje. E, gente, eu gravei também pra vocês o vídeo no dia que eu comprei aquela cadeirinha que balança. Vocês viram no vídeo? Aquela cadeirinha que balança assim sozinha? Eu gravei um vídeo de quando eu comprei, abrindo e etc. Mas eu vou deixar pra postar esse vídeo quando eu tiver uma opinião formada sobre a Mamahoo, né? Que é essa cadeirinha e tudo mais. Mas acredito que no dia que esse vídeo for ao ar, na mesma semana, o vídeo da cadeirinha também deve ir ao ar. Porque eu gravo sempre com bastante antecedência os vídeos pra vocês. Nem todos, né? Alguns a gente grava num dia e posta no outro. Mas não é o bem um caso desse, né? Esse a gente tá gravando com antecedência. Inclusive, no próximo preparativo de mês-versário, eu conto pra vocês. Vou mostrar pra vocês a roupinha do mês-versário. Eu não sei se vai ser já o vlog do mês-versário, se vai ter mais um preparativo. Acredito que vai ter mais um preparativo, que a gente tem que ir lá comprar as coisas, né? Do mês-versário e etc. E eu mostro a roupinha pra vocês, que tá a coisa mais fofa do mundo. Sobre a cadeirinha, eu vou contar pra vocês detalhadamente. Porque, nossa, eu pesquisei muito, muito, muito antes de comprar, porque é um produto caro. E tem que valer muito a pena pra poder você gastar o dinheiro. Pra ser um dinheiro investido, né? Ele só é usado até 9kg da criança. Bebeu até 9kg. E tem que ser muito bom. Então, eu vou esperar eu usar uma semana. Eu usando uma semana e, tipo, eu tendo uma opinião formada, eu conto pra vocês. Eu falo pra vocês a minha opinião. Faço meio que um review, que eu acho muito interessante pra algumas pessoas, né? Nem todo mundo vai gostar desse tipo de vídeo. Mas eu acho interessante porque, quando eu pesquisei, tinha poucos vídeos na internet sobre o assunto, sobre o review. E falando a opinião legal, assim, do consumidor mesmo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um mega beijo a todas. E até os próximos vídeos amanhã, meio-dia, no canal. De segunda a sexta, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Tchau!